Olá, no período da quaresma e principalmente na Semana Santa, aumenta o consumo de pescado no Brasil. O Ministério da Saúde recomenda o consumo de peixe duas vezes por semana. A ingestão regular oferece ferro, vitamina B12, cálcio e aminoácidos essenciais para uma boa saúde. Este é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é Sebastião Saldanha Neto, diretor do Departamento de Fomento do Ministério da Pesca e Aquicultura. Olá, Sebastião. Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos por essa oportunidade. Sebastião, o Brasil é considerado autossuficiente na produção de pescado? Não, o Brasil ainda não é autossuficiente na produção e consumo de pescado. O Brasil é dependente de importações e nós estamos trabalhando, o Ministério, principalmente recentemente agora com o lançamento do Plano Safra, para que se corrija esse déficit com o aumento de nossa produção para atender o nosso consumo que está crescendo a cada ano. E por que o Brasil ainda importa peixe? O Brasil importa peixe por alguma tradição, no caso do consumo de bacalhau, que é um peixe que vem sendo importado ao longo da história do Brasil, mas também importa principalmente para complementar a demanda que hoje existe no país, que vem, como eu falei anteriormente, crescendo e, portanto, dependente ainda dessa importação. Então, o consumo vem aumentando ao longo do tempo? O consumo vem aumentando, nós estamos aí num patamar hoje de quase 9,7 quilos per capita ano e anteriormente a nossa faixa estava em torno de 7, coisa de 10 anos atrás. Então, hoje nós já aumentamos quase 2 quilos ainda abaixo da média mundial desejada e recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Isso é o que cada pessoa consome durante um ano? Isto é a média nacional. Claro que regionalmente há algumas regiões onde o consumo é bem maior, mas em termos de média nacional, o consumo médio por pessoa é nessa faixa de 9,7. E quais são as espécies mais consumidas pelos brasileiros? No Brasil, a diversidade de espécie é muito grande, portanto, nós regionalmente há uma variedade neste consumo e depende também da origem. Na pesca extrativa nós temos, por exemplo, a sardinha, as pescadas de uma maneira geral, corvinas e assim por diante. Por outro lado, no cultivo nós já temos a tilápia que vem crescendo bastante como em termos de quantidade e na participação do consumo. Agora, nós temos indicadores que mostrem o aumento do consumo do pescado nesse período da quaresma e principalmente na Semana Santa? Sim, o Ministério vem levantando informações junto à rede de supermercados e junto ao comércio em geral e tem observado que durante a Semana Santa o consumo de pescado se eleva, além da média, em torno de 20% a 30%, isto em relação ao ano todo. Para corrigir isto e o Ministério pretende que essa média seja aumentada durante todo o ano, o Ministério vem promovendo recentemente a Semana do Peixe, que vem ocorrendo no segundo semestre de cada ano, para que tenha também outra referência de incremento em outra época do ano, não exatamente na Semana Santa. E essas campanhas têm trazido resultado? Com certeza, tanto em termos de elevação de consumo, nós temos observado que na Semana Santa e na Semana do Peixe, que ocorre em setembro, este consumo tem se elevado nos mesmos patamares, em torno de 20% a 30%. Por outro lado, na Semana do Peixe, tem acontecido interessante, é na queda do preço, porque em função do estímulo e das promoções que o governo oferece e o Ministério da Pesca vem apoiando, esse preço tem caído até 25% durante a Semana do Peixe, que é uma semana tradicionalmente de consumo. Agora, nesse período da quaresma, não há necessidade de campanha? É, a quaresma, por ser tradicionalmente já de elevado consumo, o Ministério atua no sentido mais de melhorar o sistema de distribuição, não exatamente de estímulo ao consumo. Nós temos ações com relação à organização dos produtores e uma integração destes com a rede de distribuição e de comércio. Então, as ações do Ministério na Semana Santa diz respeito mais ao apoio ao processo, não exatamente ao estímulo ao consumo, como acontece durante a Semana do Peixe, no segundo semestre. Sebastião, há estimativas de qual é a nossa produção de pescado e de quantas pessoas sobrevivem da pesca? Sim, o Ministério da Pesca vem levantando essas informações. Hoje, estamos produzindo algo em torno de 1 milhão e 400 mil toneladas ano e importamos outras 500 mil. Então, o consumo de pescado no Brasil é calculado com base na nossa produção e na importação. E, dependendo da atividade, nós temos um conjunto de aproximadamente 1 milhão e 100 pescadores já registrados no Ministério da Pesca, que dependem diretamente dessa atividade, além dos empregos indiretos gerados no processo de produção, seja pela pesca extrativa, seja pela aquicultura que vem crescendo a cada ano. A criação em cativeiro, tem havido algum aumento nesse setor? Este é o setor que vem realmente crescendo. A pesca extrativa está quase que estabilizada porque nós já atingimos os nossos patamares quase máximos em termos do que existe para ser pescado. Algumas espécies ainda estão aí com possibilidade de crescimento, mas já não oferecem tantas possibilidades. Então, o Brasil, em termos de produção, a alternativa é a aquicultura. E, para isso, o Ministério lançou recentemente um plano, que é o Plano Safra da Pesca e Aquicultura, que prevê até 2014 nós dobrarmos esta produção. E como é que funciona na prática? Que tipo de incentivo esses produtores recebem? O Plano Safra tem um conjunto de ações e de mecanismos oferecidos pelo governo. O primeiro deles são créditos. Créditos com juros abaixo do mercado, portanto, subsidiados. E, além disso, o governo vai oferecer assistência técnica aos produtores, através de um programa de assistência técnica e extensão aos aquicultores. Além disso, nós estamos também implementando um conjunto de pesquisas que visam oferecer informações e tecnologias apropriadas para o aumento desse consumo. Então, o Plano Safra traduz esse conjunto de ações que o governo vem implementando. Agora, vamos falar um pouquinho de preço. A importação, ela afeta o preço do produto no mercado nacional? É, com certeza. Dependendo de alguns produtos, o Brasil hoje, além do salmão e do bacalhau, está importando alguns peixes ditos populares e que vêm concorrendo diretamente com os nossos pescados produzidos no Brasil. Mas, o Ministério vem adotando um mecanismo que isso não tenha um impacto tão grande para os nossos produtores, para que eles não tenham nenhum prejuízo com relação aos preços dos pescados produzidos aqui. Muita gente considera o custo do peixe muito caro. Isso é uma verdade? Depende da forma de produção. Por exemplo, na pesca extrativa, nós temos um fator que é o óleo diesel, que é um concorrente muito grande no processo do custo de produção. Mas, o governo oferece para a nossa frota um mecanismo de subsídio ao preço do óleo diesel para que se equipare e se consiga baixar o preço do peixe. Da mesma forma, com relação à agricultura, nós estamos trabalhando no sentido da desoneração, seja das folhas de pagamento, seja no sentido dos insumos de produção. Então, o Ministério vem já buscando medidas para amenizar esse impacto que é o custo de produção do pescado no Brasil. Agora, depende também da região do país, né? Sim, sim. Cada região tem a sua peculiaridade, cada uma tem a sua forma de produção adequada. Portanto, cada mecanismo é apropriado ao processo produtivo e à região onde ela é adotada. Onde é que o peixe está mais barato? Bom, eu diria que o peixe está mais barato nas regiões produtoras, nos focos de produção. Se você falar na pesca extrativa, o peixe é barato na região sudeste, por exemplo, onde nós temos uma grande produção de sardinha, que é um peixe popular. Diferentemente da região nordeste, por exemplo, que oferece pescados considerados pescados finos, como camarões, lagostas e assim por diante. Então, conforme a espécie a ser produzida ou adquirida, consumida, esse preço varia e, portanto, nós temos várias possibilidades de preço. Sebastião, por que, na avaliação do Ministério, por que é que o brasileiro consome peixe, consome mais peixe apenas nessa época da quaresma e da Semana Santa? O brasileiro, diferentemente da média mundial, quer dizer, ele tem uma tradição de consumo de outras carnes, no caso da carne bovina, que é em primeiro lugar, dos frangos e do porco. O peixe hoje é o quarto produto consumido no Brasil, diferentemente do mundo, que no mundo já é o contrário. Na média mundial, o peixe representa quase que um terço do consumo de proteína animal consumida pela população mundial, enquanto as outras carnes estão em segundo, terceiro ou quarto lugares. Mas o Brasil, tradicionalmente, por ter uma produção maior dessas carnes, tem essa tradição. O que a gente pretende é reverter esse processo agora com a criação, tanto do Ministério, como dos seus mecanismos que estão sendo implementados. Quais são as perspectivas para o setor para este ano agora? As perspectivas são muito boas, principalmente com o lançamento deste Plano Safra, que foi lançado em outubro do ano passado pela presidente Dilma, com o ministro Crivella, que vem comandando o Ministério da Pesca. E este plano veio exatamente para mudar o quadro. De que forma? Mudar o quadro no sentido de oferecer condições e facilidades para que o processo produtivo e a cadeia produtiva do setor flua da melhor maneira possível. Tanto com o aumento da produção, tanto com o desperdício das perdas, tanto com o acesso ao consumidor deste produto que deverá crescer ao longo desses dois anos. O setor tem se organizado ao longo dos anos? A gente sabe que agora, por exemplo, até os pescadores artesanais, eles têm a carteirinha de pescador artesanal. Como é que está essa situação? O setor tem duas formas de organização. A organização da sua própria entidade, através das colônias, das federações estaduais e da confederação nacional, no caso dos pescadores. As outras atividades, como os armadores, também têm as suas organizações, que os armadores são os proprietários de embarcação. Da mesma forma, assim, os aquicultores, cada um com suas entidades de organização, no sentido de melhor agir e produzir. Agora, em termos de governo, o governo exige para o exercício da atividade o registro. Tanto o pescador, que recebe quando registrado uma carteira, as outras categorias, como o aquicultor e os armadores e as indústrias, também têm um certificado de registro. Portanto, o governo tem esse conjunto de informação de quem está efetivamente produzindo no país. Sebastião, quais são os principais desafios do Ministério no que diz respeito tanto ao aumento da produção quanto ao aumento do consumo do pescado? Os principais desafios, eu diria que são, em primeiro lugar, oferecer condições de infraestrutura para a produção. Ou seja, nós temos que incrementar o número de viveiros de criação de peixe e, para isso, nós temos um mecanismo que é a cessão de águas públicas, por exemplo, para o acesso do produtor. Isso está sendo feito? Então, o governo vem oferecendo, através das suas represas, uma área dessas represas, para que os produtores introduzam tanques redes, por exemplo, para cultivar peixe. Esse é um dos desafios que nós temos que resolver e, para isso, o governo está implantando alguns parques aquícolas nestas represas e oferecendo o acesso a estes produtores. Da mesma forma, nós temos que aumentar o volume de crédito a preço justo e barato ao produtor, para que ele também tenha os meios de produção com custos mais baixos. E, além disso, o governo tem que também já buscar das soluções para aprimorar a cadeia produtiva, oferecendo não só infraestrutura de desembarque, como infraestrutura de armazenagem, que é um outro problema que nós temos e precisamos resolver, principalmente com esse acréscimo da produção que está aí por vir. Nós temos que resolver o problema da armazenagem, que é para evitar as perdas. O governo tem que se preparar. Sim, para isso. E já estamos trabalhando. Da mesma forma, o governo vem oferecendo, além disso, por exemplo, caminhões frigoríficos às prefeituras de todo o país e caminhões feiras para facilitar o processo de comercialização nos bairros, por exemplo, das cidades brasileiras. Sebastião, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos essa oportunidade. O Ministério considera muito oportuno essa chance de estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Outras informações na página do Ministério da Pesca e Aquicultura. E para rever esta entrevista, basta acessar o endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até o próximo programa.